Nesse sentido, vamos fazer imediatamente com o companheiro Lula para que ele possa fazer a paz. Olé, olé! Lula, livre! Olé! 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 Lula, livre! Olé! Olé, olé! Olé, olé! Lula, livre! Olé, 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 ol O primeiro presidente Luiz Inércio Lula da Silva! Aqui está o gol! Vamos agora, presidente do Peralta! Vamos agradecer! Vamos cantar um rito! Lula livre! Olha! Faz muito tempo que eu não vejo me conforme a minha mente. Vamos agora! O primeiro presidente do Peralta! Vamos agradecer! Vamos agradecer agora! Vamos agradecer agora! Vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira, estive conversando com o povo brasileiro. Ah, dulce! O que a vida inteira? Vocês não têm fim! São homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula, não importa que esteja. O outro ponto da democracia que eu precisava para resistir a safadeza, para resistir a safadeza e a canadinha que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Política Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Primeiro, eu quero cumprimentar os companheiros que trabalharam aqui nessa coordenação dia e noite. O Adair Gonçalves do MST, a Adriana Oliveira do MST, a Silene Antôniole do PT, a Daiane Machado do MAP, a Denise Fátima Veiga do PT e da CUT, a Eliane Bueno do PT, o Fábio Augusto da Filma do PT, o Florizaldo de Sousa do PT, a Idê Maria do PT, Luiz Carlos dos Santos da PP, Neu de Cleia, Nery de Oliveira do MAP, a nossa querida Neudi. Quero, aonde é que eu parei aqui? O companheiro Pedro Carrano, consulta popular, o companheiro Raul de Paris, Marcos, Regina Cruz da CUT, a nossa querida Regina. Aonde é que eu parei aqui? Cadê a Regina? Ah, o Roberto Baggio. Cadê o Baggio? Querido Baggio, a Cumbera Robson, a Formiga do MAP, a Cumbera Rosane da Filma PT, a Cumbera Rosane da Filma PT, a Cumbera Rosane Mari Gomes, a PP e CUT, Sandra Aparecida do Santos, PT Paraná, Sebastião Cury, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Narciso Leopoldo, MST, Tereza Lemos, APP, Zuleide Macari, PT. E aqui, companheiros, alguns companheiros, eu estou com uma relação, como eu não sei o nome das pessoas que trabalharam aqui, eu estou lendo uma relação, se faltar o nome de alguém, vocês me desculpem, eu tenho que agradecer o meu querido companheiro, o meu advogado, o companheiro Zanin, que está aqui, e a companheira Valerda, também minha advogada, e esponda do Zanin. Quero cumprimentar a minha querida, Crente Rosso, presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o nosso, quase-presidente, se não fosse roubado, o Fernando Haddad. Quero cumprimentar Os advogados, e também tesoureiros do PT, companheiro Emílio de Sousa, futuro prefeito de Osasco. Quero cumprimentar o querido companheiro Luiz Eduardo Grinhal, famoso Mococa, advogado desde as brigas do sindicato em 78. Quero cumprimentar o companheiro Vadidamos, que está aqui, nosso grande advogado, e ex-deputado do PT, Quero cumprimentar o companheiro Ângelo Ivoioni, que deu uma pernada nele, ele está sentado ali atrás. Quero cumprimentar o companheiro Nelson, do sindicato dos metalúrgicos, que está aqui, já é um curso solidário. Quero cumprimentar o companheiro Linsberto, nosso ex-senador, e quem sabe o futuro, não sei o quê, nosso companheiro Marrone, nosso companheiro, ex-prefeito de Pelota, ex-deputado federal. Agora quero cumprimentar duas seguras que eu não conhecia quando eu cheguei aqui, e esses companheiros há 580 dias, de segunda a sexta, todo santo dia, um de tarde, e outro de manhã, vieram me fazer visita, que é o companheiro Rocha e o companheiro Caetano. Esse é o Rocha, esse é o Caetano. Dois advogados, sabe, da maior qualidade e além de pós-advogados, viraram mais que companheiros, viraram irmãos, porque eu precisei muito deles. Quero apresentar para vocês o companheiro Rochinha, nosso querido presidente do PT Estatual, e do presidente, presidente, que vai deixar o mandato de nós. Quero cumprimentar o companheiro Marcola, que é o companheiro que me subentiava de material, de informações, e também com quem eu poderia dar um esporro de verificando, que era o Marcolinha, a Nicole que fazia o meu Twitter. O Bolsonaro, ele diz que tem mais de 20 pessoas que fazem o Twitter dele. Eu só tenho uma pessoa e ela tem cada nome que é a Nicole. Quero hoje, então, quero agradecer. Eu tenho muita gente para agradecer, os companheiros do PSOL, os companheiros do PCdoB, os companheiros do PCO, e eu quero o nosso querido companheiro Estuca, o grande fotógrafo da... Eu não sei se é eu que não saberia viver sem ele ou ele não saberia viver sem mim, porque depois que ele parou de tirar a foto de mim, ele caiu um pouco no imópe aí. Eu queria apresentar a minha filha, Lurian, apresentar, apresentar o meu neto, Tiago. Eu não posso apresentar o meu competente da segurança, o Moraes, que é o chefe, está aqui, só para lembrar que não é apenas o Bolsonaro, que é capitão, o Moraes também é capitão. Eu tenho o meu capitão, que não se aposentou como um tenente e virou capitão, não. Esse aqui se aposentou como um capitão de verdade. Então, se um dia o Bolsonaro encontrar com você, é ele que tem que bater o continente para você. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu já falei, eu já falei, mas nem todos vocês conheciam. Eu quero apresentar a minha pura companheira, a pessoa. que eu consegui a proeza consegui a proeza de preso arrumar uma namorada de carro afogado e ainda quero aceitar que ela dá comigo. É muita coragem dela. Bem, não. Não. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa de ver, deixa de ver uma coisa para você. Eu, na verdade, não ia nem falar aqui porque eu estou há 580 dias dentro de uma sala ouvindo vocês todo dia, ouvindo as músicas de vocês. Aliás, eu quero dar os parabéns para quem teve a ideia de cantar agora há pouco Marta Falida. Marta Falida foi uma música que eu nos anos 80 utilizava Marta Falida para parar trabalhador na porta de fábrica para poder fazer assembleia. E eu, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi alguém cantar Marta Falida. Gente, olha, eu, eu imaginei, eu imaginei que quando eu saísse eu ia poder encontrar cada companheiro da vigília e dar um grande abraço, dar um grande beijo, porque vocês não sabem o significado e a importância de vocês na minha vida. Vocês não têm noção do que vocês representaram para mim. eu fiquei mais fortalecido, eu fiquei mais corajoso e eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam, que além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça. Além de melhorar, além de lutar para não permitir que esses caras entregam o país, eu quero dizer, quero dizer ao de bom som, eu vou deixar para fazer um discurso à nação daqui para frente, mas eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da política federal fez inquérito contra mim, o lado mentiroso encarnalha da parte do Ministério Público da Força Tarefa e o Moro e mais do TR4 que eles têm que saber. eles não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia, uma ideia não se mata, uma ideia não desaparece. Eu quero lutar para provar que se existe uma quadrilha e um bando de mafiosos neste país, é esta maracutaia que eles fizeram para tentar liderar eles pela rede clube de televisão criar a imagem de que o PT precisava ser criminalizado e o Lula era bandido. Eu quero dizer para vocês que se pegar o Dallagnol, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizerem queda, iniciar um dedo no outro e bater no significador o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento neste país. ele tem que saber que caráter e dignidade não é uma coisa que a gente compra em shopping não é uma coisa que a gente compra em feira não é uma coisa que a gente compra no bar eu adquiri tudo o que eu tenho na vida de uma mulher que nasceu na nossa veste que teve todos filhos e ir no hospital tudo com parteira e que me ensinou a ter dignidade e morreu a nossa veste e é a dona Lindum que me faz dizer para essa gente que tentou me condenar eu saio daqui sem ódio aos 74 anos o meu coração só tem espaço para amor porque o amor vai vencer neste país não é o ódio que vai vencer mas ele tem que saber ele tem que saber que o meu destino que nasceu em Gareuntes que veio comer pão aos 7 anos de idade que passou fome que veio para São Paulo e não morreu de fome até os 7 anos de idade não tem nada de vivença e não vai ser mentira eu quero dizer para vocês que a partir de agora eu estou indo para São Paulo amanhã tem um encontro no sindicato dos metalúrgicos e depois a porta do Brasil estarão abertas para que eu possa a percorrente país e a discutir pelo nosso povo numa saída ontem eu vi na televisão eu vi os dados do IPGE depois que eu fui preso depois que eles roubaram do Haddad o Brasil não melhorou o Brasil piorou o povo está passando mais fome o povo está desempregado o povo não tem mais trabalho com carteira assinada o povo está trabalhando sabe de Uber o povo está trabalhando de bicicleta uma entrega a pizza o povo está trabalhando na verdade sem o menor respeito e ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento do salário mínimo nos próximos dois anos e além disso eles estão depois do Brasil ter um ministro da educação da qualidade do Haddad colocaram um ministro da educação da grosseria que é esse ministro que tenta destruir a nossa universidade então olha eu saio daqui quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro é o que eu tenho por vocês pode ficar certo eu não tenho mágoa dos policiais federais eu não tenho mágoa dos carcereiros eu não tenho mágoa de ninguém eu tenho é vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como Bolsonaro mente e que tenha coragem de tratar diretamente com o povo as soluções para o papelão do país gente muito obrigado do fundo do coração muito obrigado eu não tenho como pagar a vocês a não ser dizer que serei eternamente graças a vocês e fiel a vida de vocês que Deus abençoe para o caminho cada mulher Lula livre 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 Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Lula livre Lula livre 7 de abril Prender o nosso Lula Seremos resistência Porque você é lutar 7 de abril Prender o nosso Lula Seremos resistência Porque você é lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Lula guerreiro do povo brasileiro Lula guerreiro do povo brasileiro Lula, guerreiro do povo brasileiro Lula livre! Operar! Agora!